Eu já sei que essa panorâmica é a segunda lei da termodinâmica Para desintoxicar de tanto rock, nem nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock, só só um shot chamega Para desintoxicar de tanto rock, nem nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega Eu digo desenroque-se, meu nego desenroque-se, desintoxique-se desse apocalipse Para evitar complicação com a toxicação e o buraco da menina não aparecer com cera Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira Para desintoxicar de tanto rock, nem nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega Para desintoxicar de tanto rock, nem nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock, só um shot chamega Eu digo desenroque-se, meu nego desenroque-se, desintoxique-se desse apocalipse Para evitar complicação com a toxicação e o buraco da menina não aparecer com cera Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira